Música Sou Cíntia Desembebe e estamos aqui na nossa enquete. Eu e o meu querido Alexandre. E a nossa pergunta é, o que você espera da Rio Mais 20? A pergunta é, o que você espera da Rio Mais 20? Por favor, seu nome. Meu nome é Vladimir Aguiar, sou aqui do Rio de Janeiro, da Rádio Maré FM, 98,7. O que eu espero da Rio Mais 20? Que seja o maior dos povos e que os políticos tenham vergonha na cara e olhem mais para a saúde pública. Muito obrigada. Muito bem. De novo. Você acha? Vai na sequência que tá. Depois separa. A mesma coisa, o seu nome e a pergunta. O que você espera da Rio Mais 20? Meu nome é Gabriela. Meu nome é Gabriela. Eu sou bióloga. E o que eu espero da Rio Mais 20 é o que eu tô vendo aqui no meu aluno beleza. É a visão sistêmica da natureza, é cada um contribuindo com a sua parte, com a sua individualidade, no todo, que é aquilo que a gente mais espera para esse mundo, né? A união dos povos e das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim. O que eu espero da Rio Mais 20? Eu espero que os dirigentes, os chefes do Estado conheçam o maluco beleza, conheçam todos os projetos que estão aí, para que tudo que eles estão querendo colocar no papel saia do papel. Muito obrigada. O senhor acabou, o senhor também.